Apenas 17% das 40 mil barragens em Goiás estão cadastradas no Sistema Estadual de Segurança de Barragens. Mas este cadastro é obrigatório, até porque pelo menos 107 barragens aqui em Goiás apresentam um nível crítico e deveriam ser acompanhadas com rigor pela Secretaria. Gabriel Almeida mostra pra você. Esses vídeos divulgados nas redes sociais e que logo ganharam repercussão em todo o Estado mostra moradores correndo nas ruas depois que uma alarme anunciou o rompimento da barragem em Serra Grande, em Crixás, no norte do Estado. O caso aconteceu nesta segunda-feira. Em nota, a mineradora responsável pela barragem disse que houve um acionamento indevido no sistema de comunicação de emergência e que a barragem está segura e estável. Segundo a SEMAD, a fiscalização da segurança de barragens de mineração é de responsabilidade da ANM, Agência Nacional de Mineração. Nós entramos em contato com o Órgão, mas eles não enviaram nota. Os funcionários estão em greve. No dia 18 do mês passado, uma barragem sem licença para funcionamento rompeu em Anápolis, na região central do Estado. O local fica perto de um ponto de captação de água da Saneago. Por conta do barro que atingiu o rio, cerca de 20 bairros da cidade ficaram sem abastecimento de água por cerca de 12 horas. Equipes da SEMAD também estiveram em Britânia, na região oeste do Estado, onde uma outra estrutura se rompeu na semana passada. Assim como Anápolis, o barramento também não possuía licença da secretaria para funcionar. O rompimento provocou o deslocamento de lama para o leito do lago Tigrinho, local onde a água é captada pela Saneago. Parte da cidade também ficou sem abastecimento. Já em março deste ano, na região sudoeste de Goiás, em Ouroana, distrito de Rio Verde, moradores ficaram assustados com o rompimento da barragem de uma represa. A água formou uma cachoeira de lama e arrastou duas pontes. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, existem em Goiás mais de 40 mil barragens com pelo menos 2 mil metros quadrados de lâmina d'água. Mas apenas 17% estão cadastradas no Sistema Estadual de Segurança de Barragens. Isso representa apenas 7 mil barragens cadastradas, mesmo o cadastro sendo obrigatório. Ainda de acordo com a Secretaria, 107 barragens estão com níveis críticos e elas precisam de um acompanhamento mais rigoroso. Uma barragem não deixa de ser uma obra que gera risco com a sua construção. O que precisa ter é uma boa construção, um bom projeto e uma boa manutenção para minimizar esse risco, para que não haja colapso nem acidentes. Como o cadastro das barragens é obrigatório, a Secretaria diz que está em campanha permanente para convencer os donos a fazerem o cadastro. Uma barragem para estar regular, trabalhar de forma legal, ela precisa ter cadastro no Sistema Estadual de Barragens da SEMAD, o SEISB, precisa ter outorga para a utilização do uso da água e acumulação e também precisa ter o licenciamento ambiental. Mesmo barragens construídas há muito tempo, precisam de ter uma licença corretiva junto à SEMAD. É aquela história, né, gente? Ah, mas é coisa à toa, ah, é muita burocracia, ah, é muito isso ou aquilo. Até aconteceu uma tragédia e a gente, ah, por que não tinha isso ou aquilo, né? Então, infelizmente, é preciso seguir normas, é preciso ouvir a ciência, é preciso ouvir as autoridades, é preciso ouvir as regras, né? Porque a gente não pode conviver com tantas tragédias, basta isso que a gente tem acompanhado lá em Minas Gerais nos últimos anos, né? De sobradinho e tudo mais lá, né? Então a gente precisa evitar tragédias. E como é que você evita tragédias? Prevenindo, pecando pelo excesso, muitas vezes com fiscalização.